A nossa convidada de hoje é a Macaé Evaristo. A Macaé, atualmente, é secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Evidentemente, essa secretaria faz parte da gestão federal, ela está em Brasília, mas a Macaé tem uma história, uma história na área de educação que nós vamos recuperar aqui rapidamente para não roubar o tempo dela, que ela vai precisar de mais desse tempo. Então, a Macaé é professora da rede municipal de PBH e na rede municipal ela fez todo tipo de produção. Tudo que se entende na área, ela conseguiu atuar. Ela é assistente social, portanto, ela fez dois concursos na prefeitura, um para a área de professor e outro para a área de assistente social. Ela fez assistência social na PUC. Ela é mestra em educação pela UFMG, foi coordenadora de um programa muito importante de implantação de escolas indígenas com vários setores da área. E nessa área, ela foi coordenadora de programas, mas deu aula também. Ela passou por todas as etapas. E, finalmente, um ponto que deve ter influído muito para a escolha dela para ir ocupar esse cargo em Brasília, foi a Secretaria de Educação da PBH. Ela foi adjunta quando o Fernando Pimentel era o nosso prefeito e depois ela passou para a Secretaria de Educação no governo Márcio Lacerda. E aí foi convidada e foi para Brasília. Macaé, seja bem-vinda. A TV comunitária vai ter um prazer muito grande de fazer essa entrevista e outras que eu tenho certeza que nós não vamos esgotar. Eu fiquei impressionada de ver a extensão, eu estou falando extensão diária do seu trabalho. Um trabalho que atinge as populações do campo, indígenas, ciganos, só para citar, entre alguns. E você é responsável pela formação de profissionais. Aí você vai explicar melhor, pela coordenação, pela programação e tal. Então, eu queria o seguinte, dentro desse tema central, diversidade e inclusão, como que você definiria esse seu trabalho lá no Ministério de Educação? Bem, primeiro agradecer pelo convite, é um prazer estar em Belo Horizonte e poder conversar na TV comunitária sobre essa pauta que está ligada à minha história de vida, que é a pauta da educação, da diversidade e da inclusão. A secretaria que eu coordeno no Ministério da Educação é uma secretaria na história da educação brasileira, no âmbito do Ministério, é uma secretaria bastante jovem. Ela foi criada em 2004, portanto, está fazendo 10 anos. E é uma secretaria que foi criada a partir de um grande debate dos movimentos sociais. 2004, ainda no governo Lula. Na verdade, o segundo ano do governo Lula, se reestruturou o Ministério da Educação e criou uma secretaria, que era a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que, a partir de 2011, aglutinou a antiga secretaria também de Educação Especial e, portanto, ficou Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Hoje, essa secretaria tem, eu falo, são cinco diretorias e, supostamente, 13 temáticas, mas acho que, à medida que nós formos conversando, você vai perceber que essas temáticas têm vários desdobramentos. Então, atualmente, nós trabalhamos pela estruturação das políticas de educação do campo, de educação escolar indígena, de educação escolar quilombola, do debate para garantir do direito à educação das crianças em situação de itinerância, crianças e... Só crianças? Na verdade, crianças, adolescentes, a população, né? Direito educacional da população em situação de itinerância. Então, a gente tem aí os parquistas, os circenses e algumas populações ciganas, que hoje é um grupo que está se estruturando bastante no âmbito de um programa maior do governo federal, que é o Brasil Cigano. É uma população que é, ainda para o Estado brasileiro, muito invisível, inclusive do ponto de vista das estatísticas. Ainda na CKD, nós trabalhamos com a agenda de direitos humanos. Vamos traduzir a CKD, porque nós já falamos nela, mas só para o pessoal identificar sempre que você se referir. CKD é a... A sigla. A sigla da sua secretaria. O que significa, então, secretaria... De educação continuada, alfabetização, diversidade e inclusão. Então, isso tudo, a partir de agora, nós vamos estar chamando de CKD. De CKD. E trabalhamos com políticas de educação de jovens e adultos, para a juventude, direitos humanos. Mas mesmo a criança e a juventude que estão em escolaridade normal, que estão nas escolas... Sim, nós temos uma agenda transversal, porque... Eu quero dar um exemplo. Quando nós falamos da garantia do direito à educação, e eu acho que isso é muito forte hoje na sociedade brasileira, nós atingimos um grande percentual de cobertura educacional. Avançamos nas taxas de escolarização. Mas nós ainda temos crianças fora da escola. Quem são as crianças que estão fora da escola? E sua maioria são crianças indígenas. São as crianças em algumas regiões do Brasil, do campo brasileiro, crianças ciganas, que muitas vezes, pela situação de itinerância, elas não conseguem garantir a sua matrícula. Uma criança que a família migra no país, e aí não é bem o conceito de migração, quer dizer, isso é da cultura desse povo, de mudar de lugar, de mudar de localidade, muitas vezes, chega numa região, por exemplo, chegou em setembro, busca matrícula numa escola. Muitas vezes, ela não consegue essa vaga. O Conselho Nacional, nessa questão, fez uma diretriz de orientação ao sistema de ensino, que é a garantia da matrícula a qualquer tempo do ano letivo. É muito importante para nós conseguirmos alcançar esse percentual, que é pequeno, 2% da população das crianças de 6 a 10, 12 anos, que estão fora da escola. Nós precisamos garantir matrícula a qualquer tempo. E, cada vez mais, interiorizar a educação básica brasileira. Então, o debate da educação do campo, hoje, é um debate também muito forte dentro da CKD. A presidente Dilma acabou de homologar uma lei que propõe, na verdade, exige que um gestor de qualquer sistema de ensino, se ele for fechar uma escola do campo, uma escola indígena, ou uma escola quilombola, ele precisa ouvir os conselhos de educação, ou o conselho municipal, o conselho estadual, e ouvir as comunidades. Porque é preciso que o fechamento de uma escola seja precedido de um diagnóstico da situação local e da garantia de que as crianças, os jovens daquela localidade, não vão ficar sem atendimento. Olha, eu não posso deixar de pensar, e era isso que eu estava pensando aqui agora, como que foi importante a chegada do Lula e depois a continuação da Dilma. Porque me parece que essas populações estavam todas mais ou menos abandonadas. É um resgate de quase os 500 anos que nós temos da nossa... Além de ter que lutar contra a colonização do europeu, nós ainda temos que criar as condições de integração desse povo todo. Ou eu estou enganada? Não, são inúmeros desafios. Eu penso que tem alguns pontos que, para a CKD, elas são fundamentais. Primeiro, combater qualquer tipo de desigualdade educacional que ela esteja assentada sobre critérios de hierarquia relacionados à condição física, motora, sensorial. Por isso, nós dependemos da inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades. Queremos construir no país um sistema educacional inclusivo que garanta a qualquer pessoa, independente da sua condição física, ter garantia do seu acesso à educação. Nós lutamos contra o racismo. A sociedade brasileira se organizou e se estruturou a partir do racismo. E, portanto, ela tornou desiguais... Eu falo que a desigualdade foi construída. Nós temos coletivos, nós temos populações no nosso país que foram construídas como desiguais. Não é porque não tem competência, não tem inteligência, não consegue aprender. Pelo contrário, foi construída essa desigualdade. Essas questões falam muito comigo, Caia, porque eu venho de uma família do interior de Minas. A minha mãe fez ensino médio, mas a minha mãe, para estudar, os meus avós tiveram muita dificuldade, porque as escolas mineiras e escolas particulares, naquele momento, não aceitavam matrícula de pessoas negras. E isso não está longe. Isso não tem assim tanto tempo. E nós lutamos hoje para garantir que, dentro das escolas, porque a gente teve uma grande luta pelo acesso à educação, mas nós queremos lutar pela permanência e pela aprendizagem. E o racismo, ele coloca as pessoas em situação de desigualdade. Então, às vezes, a gente faz a matrícula, mas a gente constrói mecanismos internos, mecanismos e práticas de exclusão, na inclusão. A gente põe para dentro, mas constrói mecanismos para que essas crianças fiquem fora. Mais uma vez. Então, a nossa secretaria, ela tem trabalhado pela implementação de história e cultura afro-brasileira das escolas, de história e cultura das populações indígenas. O primeiro passo para romper com o preconceito é a gente conhecer. Então, é preciso que a gente, cada vez mais na educação brasileira e nas nossas escolas, a gente trabalhe para que a história dessas populações sejam conhecidas. A história do campo brasileiro, da diversidade de campo, porque quando a gente fala de educação do campo, nós estamos falando de ribeirinha. É um universo, não é? Nós estamos falando de pescadores, nós estamos falando de populações extrativistas, nós estamos falando de populações quilombolas. E temos que conhecer a história, a população cigana, por exemplo, que hoje, no Brasil, nós não conseguimos, nós temos uma pesquisa do IBGE, que chama Munique, que identifica municípios que têm ou espaços reservados para acampamentos ciganos, ou tem programas para população cigana. Mas, no universo de mais de 5 mil municípios, nós não temos 50 municípios no Brasil que desenvolvem políticas para essa população. Mas os povos ciganos estão no Brasil. A gente se encontra com eles em todos os municípios. Mas nós não estamos preocupados, e muitas vezes não identificamos o preconceito que essas populações sofrem. Pois é, nós já vamos fazer o nosso intervalo. E eu já queria deixar uma pergunta aqui. Já que você deu o exemplo dos quilombolas, eu quero ficar lá para a gente poder... Quer dizer, além da fuga, do preconceito que a meninada deve ter que fazer, quando se trata de evasão, ainda tem todo o domínio da situação econômica, tal... Então, no segundo bloco, se você achar que nós devemos, nós vamos enveredar por aí. Tá bom? Dentro de um minuto, nós estamos de volta. Campeões preparados para derrubar adversários. E que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. A raiva passa. A nossa convidada de hoje é a Macaé Evaristo. Ela é secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do Governo Federal, do Ministério da Educação, evidentemente. A Macaé foi professora da Rede Municipal, na PBH. Ela é assistente social, também concursada da BH, formou na PUC e fez o mestrado em Educação na UFMG. Ela foi coordenadora... Bom, por ter tido essa experiência muito profundamente, ela foi coordenadora do Programa de Implantação de Escolas Indígenas e com outros gestores da área, né? E, finalmente, ela foi secretária de Educação da PBH, como adjunta no governo do Pimentel, Fernando Pimentel, e secretária de Educação no governo do Márcio da Cerda. Macaé, quando você estava falando para mim sobre a... Citando a questão dos quilombolas, aí me ocorreu uma questão que, além da meninada estar tendo que desconstruir o preconceito, eles ainda lutam com condições sociais e econômicas muito diferenciadas da escola, entre aspas, normal, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque eu acho que essa situação vai se repetir em relação aos indígenas, em relação ao superdotado, aos portadores de deficiência, aos ciganos, aos círculos, né? Eu acho que é mais ou menos uma questão que aborda toda a universidade desse espaço que você coordena. Fala um pouquinho disso para nós. Bom, Caiafo, acho que o que a gente defende é, primeiro, a educação pública. Eu acho que, se a gente quiser superar as desigualdades sociais que nós temos no país, nós precisamos fazer isso, e o grande instrumento é uma educação pública de qualidade, que seja eficiente, mas, mais do que tudo, né? Que seja democrática. Uma escola que dê conta de relacionar com as diferentes diferenças, eu poderia dizer assim, e construir políticas afirmativas que garantam para cada uma dessas pessoas a possibilidade, de fato, de se transformar e de transformar a sua vida. No Ministério da Educação, nós temos investido em algumas ações bastante estruturantes, porque o Ministério, ele não faz a gestão da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, mas ele atua em regime de colaboração com estados e municípios. Então, hoje, nós temos uma preocupação muito forte com a questão da infraestrutura das escolas, da melhoria da infraestrutura. Como o Estado brasileiro, durante muito tempo, ele olhou para aquelas classes, eu vou dizer, de maior poder econômico, quando a gente olha para as escolas que atendem a esses grupos, o que a gente percebe é que são escolas que, do ponto de vista a infraestrutura são aquelas mais precárias. Então, portanto, nós precisamos melhorar a infraestrutura das escolas do campo, das escolas que estão em terra indígena. Melhorar a estrutura, em muitos casos, significa construir escolas. portanto, nós temos uma política de financiamento para estados e municípios que querem construir escolas, novas escolas, substituir, porque muitas vezes a escola que existe foi uma escola que foi feita na casa de farinha, ou uma escola que é feita, às vezes, cedida de um espaço, do alpendre, vamos pensar assim, de uma casa. A gente ainda encontra, às vezes, isso aqui em Minas Gerais, as pessoas podem se assustar, mas vamos andar um pouquinho pelo interior do nosso estado, vamos conhecer outras regiões do nosso país, vamos ver que as escolas do campo, muitas vezes, comparadas a escolas que estão em áreas urbanas, do ponto de vista da infraestrutura, elas ainda têm seu grau de precariedade. Então, a gente precisa investir na infraestrutura física e tecnológica, fazer com que chegue um computador, fazer com que chegue energia elétrica, porque nós ainda temos no país um conjunto de escolas que não têm energia elétrica. Eu digo, quando a escola não tem energia elétrica, porque aquela comunidade também não tem energia elétrica, nós temos um programa importante do governo federal, que é o programa Luz para Todos, e dentro do programa Luz para Todos, um debate que a gente tem feito é Luz para Todos, precisamos fazer com que a energia elétrica chegue em todas as escolas do país. Mas a infraestrutura é importante, mas ela não é tudo, porque, vamos dizer, o que é fundamental é o professor que está atuando nessa escola, e, portanto, o investimento na formação de professores. indígenas, o Brasil é signatário da Convenção 69 da OIT, que garante direito às comunidades indígenas a uma educação específica e diferenciada, e nós temos um programa, que é um programa de licenciatura intercultural indígena, que forma professores indígenas na educação superior. Hoje, nós temos mais de 5 mil professores indígenas formados na educação superior no país, e temos outros 4 mil professores cursando licenciatura. No ano passado, a nossa presidenta autorizou 43 novos cursos de licenciaturas para a educação do campo. Então, nós teremos, anualmente, 4 mil novas vagas para a formação de professores que atuam na educação do campo, que têm uma especificidade. Uma escola que trabalha com uma comunidade de pescadores, ela tem N questões que precisam ser consideradas, inclusive a questão das marés, por exemplo, porque, principalmente, os adultos, eles têm que ter horários diferenciados de estudo ao longo do ano, porque o seu trabalho, muitas vezes, é demarcado pelo fluxo da maré, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma questão importante e que cada gestor local, ele precisa cada vez mais conhecer o público com o qual ele trabalha para estruturar essas políticas. Agora, a formação de professores, por que ela é importante? Porque várias dessas questões que nós trabalhamos na TKD, elas não estiveram presentes nos currículos escolares. Então, nós temos inúmeros professores formados no Brasil, por exemplo, na área de língua portuguesa, letras, que estudaram literatura, mas, por exemplo, nunca estudaram literatura africana, não conhecem escritores africanos, e essa agenda, ela é uma agenda importante, porque a população negra no Brasil tem uma história importante no contexto do processo de escravização da população africana no nosso país. É importante nós conhecermos que o negro não é escravo, ele foi escravizado. e que nós temos importantes intelectuais negros, artistas negros, professores, advogados, para a gente mudar o referencial da população brasileira que se estruturou sobre o racismo, nós temos que desconstruir essa visão hierarquizada e que coloca a população negra em situação de desigualdade. Estou falando da população negra, mas isso vale para os ciganos. Se a gente ver... O que diz as literaturas que muitas vezes circulam nas nossas escolas sobre a população cigana? Muitas vezes você vai ler que são crianças... Tem um livro, me parece, que eu não vou lembrar o nome, não sei se é memória, de um sargento de milícia, que traz uma descrição falando que as crianças ciganas aprendem a roubar na infância. Isso é um estereótipo sobre um determinado grupo étnico-cultural que nós precisamos desconstruir se a gente quer, de fato, fazer... Se os ciganos... ...brasileiros, uma sociedade democrática. Os ciganos, além de aprenderem a roubar desde criança, eles ainda roubam criança. É, então, assim, nós fomos criados, né? A nossa formação vai se estruturando sobre preconceitos. A questão é que esse preconceito provocou um resultado na sociedade brasileira, que é, primeiro, você cria um estranhamento em relação ao outro, então, o outro quase que ele vira um monstro. Qual que é o resultado disso? É que, se ele é um monstro, ele não tem que ter garantia de direito. Ele não tem garantia de direito à educação, né? Mais do que isso, ele não tem direito de viver. Nem à vida. Ele não tem direito à vida. Então, nós assistimos hoje, no nosso país, muitas vezes, silenciosamente, mais de 50 mil pessoas que são assassinadas por ano. Nós temos no governo federal um programa, que é o programa Juventude Viva, que nós estamos chamando a atenção que 40% dos assassinatos que tem no nosso país são de jovens com menos de 24 anos, pobres, favelados, negros, das periferias. Por que que essa população está invisibilizada? Por que que a gente banaliza a morte e o assassinato desses jovens? Não tem investigação. Se você for atrás, não tem processo. Não tem punição dos culpados. Então, qualquer jovem negro, hoje, andando pelas ruas, e eu falo isso porque eu sou mãe, tenho irmãs, que têm filhos, e a gente se preocupa. Minha mãe, desde pequena, me ensinou que eu nunca podia sair sem minha carteira de identidade. Por quê? Porque uma pessoa, uma jovem negra sem identidade, entendeu? Você já é suspeita. Você já é negra, você já é suspeita. Infelizmente, nós vamos terminar essa entrevista e eu já vou te convidar para outra ou outras entrevistas, o tanto de entrevistas que forem necessárias para a gente conversar sobre esse espaço enorme que te deram para cuidar, né? E eu queria, então, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesse trabalho. Até a próxima semana, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho